Vamos mudar um pouquinho de assunto? Você que circula pelas estradas da nossa região, principalmente MG050, como que você paga o pedágio, hein? É com cartão de débito? É com dinheiro? É com aquela tarjeta, a tag, para passar direto? Como que você paga o pedágio? O dinheiro tem sido muito utilizado, mas outras formas de pagamento também. E para quem não tem o passe fácil e esqueceu o dinheiro, tem também agora a facilidade de pagamento com cartão de débito, um meio de pagamento que tem ganhado a preferência de muitos motoristas e a gente preparou uma reportagem sobre isso. Em uma viagem longa, parar várias vezes pode atrasar e muito a chegada. Esse representante comercial roda 8 mil quilômetros por mês e não gosta de parar, principalmente nos pedágios. Eu vou aqui agora no sudoeste, são cinco pedágios, cinco para esse que eu vou voltar. Se parar todas as vezes, é muito tempo, principalmente próximo a feriado. O SIG é muito importante. É a escolha de 54% dos motoristas que trafegam pela MG 050. A passagem automática é utilizada a todo momento. 46% dos usuários pagavam com dinheiro, índice que começou a diminuir com a utilização do cartão de débito para pagamento nas seis praças de pedágio. Nós implantamos o pagamento com o cartão de débito por aproximação com a tecnologia NFC. Essa tecnologia serve para os cartões de débito com essa tecnologia, celulares e também smartwatches que tem a tecnologia NFC. Em apenas dois meses de utilização, o cartão de débito já se tornou responsável por 16% do faturamento mensal dos pedágios da MG 050. Além de ser bem mais rápida, essa forma de pagamento resolve um problema antigo que os atendentes enfrentam diariamente, a falta de moeda para troco. Essa tecnologia nos auxilia na redução da necessidade de captação de moedas e fornecimento de troco e também auxilia no tempo de atendimento, porque acaba sendo uma transação mais rápida. Por dia, 44 mil veículos passam nos 371 quilômetros da rodovia. A nova forma de pagamento tem diminuído três segundos em média parada de cada veículo. Parece pouco, mas no fim do dia, principalmente nos horários de pico, essa agilidade reduz o tempo de espera nas filas. A previsão é de mais crescimento na utilização do cartão de débito. Nós acreditamos que haverá um crescimento desse meio de pagamento chegando em torno de até 30% dos pagamentos manuais daqui a um ano. Certamente vai crescer, né? Era uma reivindicação muito antiga de quem passa pela MG 050, porque muitas vezes acontece, já aconteceu comigo inclusive, você sai apressado, esquece de pegar dinheiro, chega no posto de pedágio e aí, o que você faz? Muitas vezes não tem muito o que fazer, né? Então, muitas pessoas pediam que modernizassem esse sistema aí, seja para pagamento via PIX ou débito ou de alguma outra forma e finalmente a tecnologia começou a ser utilizada. Sinceramente, acho que passou da hora. Já tinha que estar fazendo isso há muito tempo. O PIX agora, né, que é muito utilizado, tem a questão do sinal da internet, que os postos de pedágio, por ficarem em locais onde o sinal não é tão bom, pode ser que isso tenha uma certa dificuldade. Mas só de já estar aceitando o cartão de débito, já é uma baita facilidade e certamente o número de motoristas que optam por esse tipo de pagamento vai crescer bastante.